Uma nova perspectiva de futuro para quem está privado de liberdade. Este é o objetivo do projeto Reconstruindo Sonhos, uma iniciativa do Ministério Público do Estado de Mato Grosso para fortalecer a ressocialização nas unidades penais do Estado e assim reduzir a prática delituosa. Hoje, a cada 10 homens e mulheres que deixam o sistema prisional no Brasil, sete retornam por novo envolvimento com o crime. A proposta é oferecer não só cursos de trabalho nas unidades prisionais, mas contribuir para o empoderamento e compreensão do sentido da vida de quem está recluso, proporcionando que ao deixar a prisão, estes homens e mulheres possam reconstruir suas vidas. Além de levar a qualificação profissional, o projeto dará também oportunidade a esse reeducando de repensar sobre o sentido da vida, o que será trabalhado com eles em 12 encontros. Esses encontros levarão temas que versarão sobre família, trabalho, relacionamento, comunicação e tantos outros temas importantes que poderão proporcionar a eles um autoconhecimento, uma reformulação de valores e uma proposta de vida. Projetos com este formato já são desenvolvidos e têm tido resultados concretos na redução no número de regressos. O projeto Semeando Sonhos é um deles. Por meio de encontros temáticos, rodas de conversa, estudos, oficinas, a iniciativa promove reflexões críticas que possibilitam uma nova perspectiva de futuro aos reeducandos. Resultado positivo na redução dos índices de criminalidade também foi registrado com o projeto Novos Passos, por meio de parcerias, reeducandos têm oportunidade de trabalho em Barra do Garças. Este tipo de iniciativa não reflete somente na vida de quem está recluso, mas também de quem está do lado de fora. Um alto índice de reincidência significa a perpetuação da criminalidade e a violência pode bater na sua porta. Anualmente milhares de jovens são assassinados e outros se envolvem com as drogas. Talvez você conheça alguém que perdeu a vida assim, ou que foi vítima de roubo, furto, sequestro. A população carcerária cresce 7% ao ano no Brasil, exigindo mais investimentos na construção de novas unidades prisionais. Orçamento que poderia ser destinado à educação, saúde, meio ambiente e demais melhorias na qualidade de vida do povo brasileiro. São necessárias soluções inovadoras, que proporcionem a união entre os poderes, a participação da sociedade civil e, principalmente, o protagonismo dos beneficiários presos e egressos que decidem mudar de vida. É preciso que ele retorne ao convívio social com mérito. É preciso que ele tenha condições de conviver com a sua família. É preciso que ele tenha condições de se relacionar bem com seus vizinhos. É preciso que ele tenha condições de ser reinserido no mercado de trabalho. E tudo isso só se consegue se tivermos um olhar mais humanizado a essa situação da população presa. geben o aoamento – é preciso que ele tenha condições de se relacionar bem.